Galera, então, eu deixei dourar a cebola, coloquei o aspargos, né? Eu vou colocar três colheres de água, tá? Filtrada, ó. Oi, galera da Resenha Tudo Bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenha da Ale, e hoje nós vamos fazer uma receita de aspargos. É muito simples, rápido e fácil. Bora pro vídeo, então! Galera da Resenha, então, vamos lá pra fazer os nossos aspargos. Ó, comprei no supermercado, fresquinho, e nós vamos fazer os nossos aspargos. Essa parte aqui, ela é bem dura, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar com a mão, tá? Então, ó. Opa! Quebrou. Vou tentar não tirar muito, mas tem que tirar, tá? Essa parte branca aqui, ó. Galera, nós vamos lavar o aspargo, tá? E damos sequência no vídeo, mostrando como nós podemos fazer aspargos na frigideira. Meu aspargo higienizado. Então, nós vamos agora pra frigideira. Eu vou deixar o link na descrição, só pra vocês saberem que o aspargo, ele é fonte de vitamina A, B e C. Tem cálcio, ferro e minerais. E ele ajuda, né, a prevenir o câncer e ajuda também a prevenir doenças cardiovasculares, tá bom? Ele é rico em ácido fólico. Pra nossa receita, eu vou precisar de meia cebola cortada. Quem não gosta muito de cebola, pode colocar outro tempero, tá? Ou o tempero que você tem aí na sua casa, que você achar mais gostoso. Eu vou colocar cebola. Eu vou colocar também alho, tá? Esse alho aqui, ele é um alho em pó. E vou colocar também pimenta preta, ok? Vamos lá. Nós vamos ligar o nosso fogo. Eu amo esse fogão. Liguei errado. Aqui. Então, nós vamos ligar. Pessoas, eu vou usar a manteiga, tá? Pra ficar mais saboroso. Então, eu vou colocar uma colher de manteiga. Eu vou dourar a cebola. Eu vou colocar um pouco. com a cebola, eu vou colocar o asfalto e vou colocar aqueles temperos que eu tenho aqui, que eu lavo em pó, e a pimenta, o sal é a rosto, tá? Então, vocês veem aí, quanto de sal vocês querem, e o sal é a rosto. Galera, depois de 10 minutos, nossos aspargos já estão prontos, e vai para o nosso pratinho, vamos lá. Galera da resenha, olha só esse aspargo, como ficou gostoso. Hum, gente do céu, olha, olha, que delícia. Hum, então, bora comer um aspargo, lembrando que tem muita vitamina, e é delicioso. Obrigada por vocês terem ficado até o final do vídeo, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo, e tchau!